Você já quebrou a tela do seu smartphone? O que você fez? Olá ITs, tudo bem? Aqui é a Estela Dower e hoje nós vamos falar de Z2 Force, o chamado indestrutível. Mas é indestrutível em partes, né? E com partes eu quero dizer a tela e apenas com estilhaçamento. Enfim, vamos conferir porque tá show. O diferencial é a tela Shutter Shield, que de acordo com a empresa é inquebrável nas condições ideais. É a continuação do Moto X-Force, agora com diversos snaps. E já sabe, se curtir essa resenha, deixa o seu like. Aqui na descrição a gente vai ter links pra você encontrar esse aparelho pra vender, né? Então você comprando através desses links, você ajuda, eu testei, a se manter. E vamos pro vídeo. Então aqui no design a gente não tem nada aqui que deixe o Z2 Force muito diferente do próprio Z2 Play. Então a gente tem aqui, eu tô com o Z2 Force, esse daqui é o Z Play. Então a gente vê que eles não são muito diferentes. E até do Moto Z do ano passado, ó. Também aqui com o Moto Z do ano passado a gente vê que eles são muito parecidos. Pra que os aparelhos atuais continuem a suportar os snaps lançados no ano passado, não tem como sair demais dessa linha básica. Mas o Z2 Force ficou mais bonito em relação ao Moto Z, né? Que tinha aquela traseira, essa traseira aqui de metal listrado que eu achava meio esquisitinha. Aqui a gente ainda tem metal, mas agora ele traz esse efeito de aço escovado, apesar de, como a gente pode ver, ainda atrair muitas marcas de dedo. Ele chega aqui só nessa cor Onyx, uma aparente moldura aqui, na verdade, são também as proteções de antena. As laterais, elas são arredondadas e mesmo sendo em metal, elas são frágeis e na primeira queda elas já ganham um belo de um lascado. Capinha é essencial aqui, mas riscar é bem mais difícil. Com 6mm de espessura, né, que acaba sendo o mesmo do Z2 Play, dá pra dizer que a medida certinha, o equilíbrio máximo entre o que dá pra deixar um smartphone fino. Com o snap decorativo fica mais confortável. Então, com o snap decorativo ele fica mais confortável de segurar, fica mais uniforme e se você colocar até o snap de bateria ele não vai ficar grosso demais, ó. Mais uma vez, a finura não foi pra câmera, ela continua super protuberante na traseira, ela fica ligeiramente pra fora, pelo menos aqui no snap de bateria, pelo menos no snap decorativo, ela fica certinho aqui e sempre me dá um medo enorme de riscar ou de amassar essa bordinha da câmera. Esse círculo já conhecido abriga agora uma câmera dupla, os sensores e o flash. Abaixo a gente tem o logotipo e mais abaixo os conectores do snap, cujo formato agora lembra um band-aid. E aqui no finzinho tem mais um microfone extra. Aqui em cima temos o berço pra chips, o protetor de antena e um microfone. Do lado esquerdo os botões de volume e um de energia texturizado pra não ser confundido. Abaixo aqui nós temos informações da Anatel, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, o protetor de antena e a conexão USB-C. Aqui na frente, diferente do Moto Z2 Play, as bordas são agudas, né, isso também acontece ao redor do sensor biométrico aqui embaixo da tela e pode dar uma sensação estranha de navegar por ele, né, parece que vai cortar o dedo apesar de não cortar. O metal é bisotado nas bordas, né, mas ainda assim é super discreto. Aqui em cima ficam o flash, sensores espalhados por aqui, essa saída de som larguinha, né, onde super entra a sujeira e uma câmera. Aqui abaixo da tela a gente tem o sensor biométrico e o microfone principal. Tudo isso em 143 gramas. O Moto Z2 Force, ele conta, né, com a proteção de nanorrevestimento contra respingos d'água da Motorola e a pegada é mediana. Eu já vi melhores e ele pode escorregar fácil das mãos, mas não é de todo ruim, melhor do que o Moto Z, já ficou bem melhor do que o Moto Z e com o snap decorativo ele fica com um ótimo manuseio. A tela, certamente esse é o ponto de mais destaque e ao mesmo tempo mais polêmico. Assim que o Z2 Force foi lançado no exterior, começaram a surgir aquelas opiniões, dizendo que a tela riscava com o simples passar de uma unha e quando o aparelho foi lançado aqui no Brasil, eu tive no lançamento e eu passei a unha na tela e surpresa, realmente fazia o risco. Mas a Motorola demorou entre o lançamento e realmente botar o Z2 Force no mercado brasileiro, ela demorou um pouquinho e aí chegou mais de um mês depois do dia do lançamento. Quando chegou, não tinha mais a tela macia no que provavelmente foi uma troca de material até chegar ao ponto de venda, né. E é confirmado, a tela da unidade de testes, essa daqui que eu tenho em mãos, ela não risca facilmente e como era esperado, também não estilhaça, né. Porque o nome dela é Shatter Shield, que em tradução literal do inglês para o português é escudo de estilhaçamento. Então se você derrubar o seu aparelho de até um metro e meio de altura, que é a média, a medida comum da altura máxima em que a gente costuma segurar os aparelhos nas mãos, a tela não quebra e os componentes internos se mantêm intactos. Ó, então a gente vê aqui que não adianta passar unha, ela não estilhaça, não risca, né, apesar de ser uma coisa que vai dar sim uma afundada maior do que a de um vidro comum. Então sendo que o problema que mais leva os brasileiros às assistências técnicas é a quebra da tela, o Z2 Force apresenta uma solução muito boa e eficaz. A tela não vai quebrar. Ainda assim, eu recomendo sempre fortemente o uso de uma película, justamente para você não ter problemas maiores, já que essa não é uma tela Gorilla Glass e tudo mais. E também uma capinha, porque como eu falei para vocês, o acabamento aqui em volta é metal e se você deixar cair no chão não vai quebrar a tela, mas vai dar lascado no metal. Então eu aconselho que vocês comprem uma capinha. Essa tela especial, como eu falei, ela tem plástico como sendo um dos seus componentes. Sendo assim, ela é um pouco flexível, como eu falei, e se não risca com unha, ela vai rapidamente riscar com o uso do dia a dia. Dentro de bolsas, em bolsos, são riscos muito pequenos, mas são riscos e com o tempo isso pode acabar incomodando você. Eu também percebi que, eu não sei se vocês vão reparar, mas aqui ela dá uma manchada com o tempo. Mesmo passando um pano, essas manchas não saem. Deve ser por causa dessa tecnologia Shutter Shield, mas ela realmente dá essa manchada. Não vai incomodar no geral, mas vai acontecer justamente por ser uma tela diferente. No mais, esse daqui é um display de 5,5 polegadas com resolução de 1440x2560 pixels, que é a chamada Quad HD ou 2K, e tem 535 ppi de densidade. O brilho dela é bem forte, aqui a gente está com o brilho no máximo, e vai ficar muito boa. Dá para você usar de forma razoável sob o sol, mas a noite não abaixa demais e pode realmente incomodar, pode até te dar uma cegada, porque realmente o brilho fica muito forte quando o brilho está no mínimo. A tecnologia que a gente tem aqui é a P-OLED, que é um OLED com substrato plástico, ao invés de usar um de vidro, justamente por isso que ela é inquebrável. Essa daqui é a mesma tecnologia que a gente já encontrou no LG Flex 2 e também no Galaxy S8, só para vocês terem uma ideia de como funciona essa coisa de tela curva. Aqui o uso é para essa resistência a quedas. As bordas ao redor da tela podem ser consideradas grandes, né? A gente vê aqui que, então, o pessoal que gosta de modelos borderless realmente não vão curtir aqui, então, podem ser consideradas grandes, mas para mim isso ajuda no conforto de usar e digitar, já que o aparelho é meio fino demais. Então, esperando alguns meses, além do Galaxy S8 e do LG G6 para ser lançado, o topo de linha da Motorola conseguiu, né, já sair com o processador mais potente da Qualcomm. O LG G6 foi lançado um pouco antes do S8, que tinha exclusividade de uso com a Qualcomm e aí veio um pouco defasado. Então, aqui a gente tem o Snapdragon 835 de oito núcleos, quad-core de 2.35 GHz Cryo e um quad-core de 1.9 GHz Cryo, com uma GPU Adreno 540. Então, sendo um processador do topo de linha de 2017, unido a 6 GB de RAM, que é exclusivo aqui para o Brasil, então, aqui no Brasil nós temos essa versão de 6 GB e o sistema mais próximo do puro, só poderíamos ter aqui um desempenho no mínimo similar ao do Galaxy S8. Nos benchmarks que eu realizei com o Geekbench 4, ele teve resultados similares para um núcleo e superiores em diversos núcleos. No uso comum, ele não teve problemas, manteve os apps e jogos pesados rodando em segundo plano sem reiniciar ao retornar para eles, uso foi fluido, não tive travamentos, rodojogos pesados, redes sociais, mensageiros e muitos outros apps juntos ou separados. Não esquentou o suficiente para ser notado, apenas se você usa ele enquanto é recarregado, mas aí é normal em qualquer smartphone. E nas conexões, ele traz o Wi-Fi, ABGN e Dual Band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 5, LE e A2DP, o GPS com a GPS e o NFC. Ele é dual nano SIM com slot híbrido, então acomodando os dois chips SIM e o micro SD de forma alternada. Traz software especial de gerenciamento, então você escolhe qual ligação vai para qual operadora, baseado em dados do seu uso, o smartphone vai ver isso para você e vai apresentar sempre a melhor opção. O sensor biométrico fica na frente, que é uma preferência de muitas pessoas e traz novidades das quais eu falo já já. Funcionou rápido e perfeitamente em quase a totalidade dos casos, em qualquer direção e de qualquer jeito que você coloque o dedo. Você pode registrar até cinco digitais, encostou, ele destrava a tela. E mais, qualquer dedo registrado ou não pode tocar de novo e o sensor trava a tela, só destravando com as suas digitais já marcadas depois. Isso praticamente inutiliza o botão de energia. No sistema operacional, se o Z2 Play foi lançado, bem atualizado com o 7.1.1, já no Z2 Force, ele chegar com a mesma versão, não deixa ele assim exatamente muito bem na fita. O update para o Oreo já é certo, mas com essa nova versão lançada já há alguns meses, o ideal seria já termos o aparelho atualizado, que nem o Sony Xperia XZ1, que já chegou aqui no Brasil com o Oreo. Quando eu liguei, teve apenas uma atualização do patch de segurança de setembro, mas ele recebeu também o de outubro e novembro. É interessante notar aqui que apesar de manter a mesma cara do Android mais próximo do puro possível, a Motorola cada vez menos é um sistema limpo. Ela não mexe na interface, né, o teclado ainda é o Gboard da Google, aqui a notificação, é bem igual ao puro, mas as suas funções específicas vão permeando mais e mais o Android a cada aparelho lançado. Então, né, os ícones dos apps, eles são agora arredondados, né, isso daqui não é uma coisa exatamente pura, e também com esse efeito de papel dobrado são o que a gente vê de mais diferente no visual. De resto, a gente tem essa gaveta de apps que aparece puxando de baixo para cima na Home, né, sem ter botão dedicado, que é uma coisa meio pixel também. Não tem opções de personalização, de ordem ou de número de ícones, mas ela funciona por rolagem, o que eu acho muito mais prático para quem tem muitos apps. Na mesma janela de multitarefa, a gente também tem a multijanela, né, então você pode colocar aqui, arrastou alguma coisa para cá, e ó, ele fica dividido a tela aqui. Infelizmente, ainda não funciona com um número muito bom de aplicativos. A barra de notificações, ela tem diversos atalhos, e eles podem ser editados por ordem e por aparição, enfim, você pode vir aqui e editar quais vão aparecer, em que ordem eles vão ficar. Tem também os notification dots, que é uma função em que você mantém o dedo aqui em cima de um aplicativo, e ele mostra para você algumas ações rápidas. Então, por exemplo, no Spotify, você pode usar aqui para buscar uma música, né, no Gmail você vai para, ó, pode escrever um e-mail, ou vai para uma conta específica, ou escreve um e-mail, mas nem todos os apps tem isso, tem alguns que, tipo, não tem nada. Por exemplo, aqui, ó, você vê que não tem nada. Um menu extra mantendo o dedo na Home e configura os widgets, o plano de fundo e a rotação, além das janelas, ó, então aqui a gente tem a rotação da tela inicial e tudo mais. Se você mantiver o dedo no botão de início, ou em um app, ou na Home, o Google ativa o assistente. A janela mais à esquerda na Home também traz o Now, que também se tornou o assistente, também é cheio de informações retiradas do seu e-mail, mapas e outros serviços. Ele vem com 31 apps na memória e dá para dizer que uns 6 aí são dispensáveis. Para um aparelho com Android próximo do puro, não deveria ser assim. Nas funções especiais da linha Moto, as maiores modificações da Motorola no sistema ficam aqui nesse app, que é o Moto. Em ações, se você agitar o smartphone duas vezes, você liga ou desliga o LED do flash. E se você girar o braço, como eu gosto de falar com o tchauzinho de miss, a câmera se liga automaticamente de maneira rápida. Se você fizer isso de novo, ele vira para a câmera de selfie. Deslizar o dedo de baixo para cima na tela, reduz a área para melhor manuseio com a mão, pegar o aparelho, quando ele está tocando silêncio a chamada e virar com a tela para baixo também, deixando o aparelho em modo não perturbe. E tem também a mototela já conhecida, né? Então, quando você passa a mão por cima na tela ou pega o aparelho na mão, ele mostra em tela preta indicação de horas, ó, tá vendo? E também um círculo com a duração da bateria, além de círculos especiais. E quando você toca nesses círculos, você consegue ter um preview ótimo do que está chamando sua atenção. Levando o dedo até esse preview, o app se abre já no que precisa ser feito. Então, dá também, por exemplo, aqui para você controlar a música. E agora também pode dar respostas rápidas por essa tela. Você escolhe quais apps e quais notificações vão usar essa função que acaba sendo viciante. Tem também o filtro de luz azul, ó, que ajuda a dormir melhor e também liga e desliga sozinho. Nós temos também, certamente, o motovoz, que tinha sido suprimido em um lugar de sistema de voz nativo da Google, que está de volta aqui, mas bem diferente. Tem o sistema da Google, que é o Ok Google, e tem o... Ah, falou Ok Google. E tem o Me Mostra, um motovoz bem mais simples. Então, você grava diversas frases, algumas bizarras, e ele passa a reconhecer sua voz. Então, quando você diz Me Mostra alguma coisa, ele obedece. Então, você pode, por exemplo, falar Me Mostre Calendário. Então, pode ser o calendário, clima, eventos, notificações, qualquer aplicativo. Então, Me Mostre Chrome. Ele liga aqui o Chrome. Me Mostre Clima. Já está vendo? E ele funciona dessa maneira. Se ele reconhecer sua voz, ele pode passar por cima até pelo bloqueio de tela, e realmente funcionou em 60% das vezes, como você viu aqui, em algumas vezes ele simplesmente me ignorava. Mas já é melhor do que ter apenas o Ok Google, que já funciona bem. Com o sensor biométrico inteligente, encostar nele com a digital cadastrada, como eu falei, destrava a tela. Encostar demoradamente, com qualquer dedo, trava a tela de novo. E com a tela destravada, um toque breve, leva até a Home. Deslizar o sensor para a esquerda, é o voltar. E para a direita, nós temos aqui o multitarefa. Então, voltar, multitarefa, encostar aqui para travar. Se você encostar mais comprido, ele liga o Google Now. Então, realmente, essas funções são muito viciantes e muito legais nesse sensor biométrico. Você sente falta disso depois em outro aparelho. Na câmera, junto com o Moto G5S, o Z2 Force foi o primeiro aparelho da Motorola a finalmente chegar com a câmera dupla. Porém, diferente de algumas marcas, como a LG e a ASUS, que estão deixando a segunda câmera como uma lente grande-angular para dar mais um, aqui a outra câmera possui um sensor monocromático. Isso ajuda na captação de luz e contraste. Ainda é possível fazer fotos em preto e branco verdadeiras, não é uma foto colorida que eles tiram a cor. É realmente uma foto em preto e branco. São dois sensores de 12 megapixels, cobertura de 2.0, foco automático com laser e detecção de fase, sensor de 1 por 2.9 polegadas e pixel de 1.25 micrômetros. Isso ajuda na captação de luz e contraste. Ainda é possível fazer fotos em preto e branco verdadeiras. Os sensores também permitem efeitos especiais nas fotos. Além de trazer o modo retrato, que desfoca o fundo atrás da pessoa, animal ou objeto, também permite trocar o foco depois de tirar foto, ou ainda deixar só uma parte em preto e branco, e até recortar o fundo e colocar em outro lugar. Não funciona perfeito e as bordas ainda ficam meio desfocadas, mas já dá para fazer fotos bem interessantes com esses efeitos. No geral, as fotos ficaram muito boas, com bons detalhes e cores equilibradas. Em baixa luz começa a granular muito rápido, mas é possível tirar boas capturas, pois o pós-processamento não é excessivo. O HDR foi de ótima ajuda e equilibrou mais o contraste. Não tem estabilização ótica e por isso é preciso tirar as fotos com firmeza. Em baixa luz fica bem mais complicado. As fotos em preto e branco ficaram muito boas e cheias de detalhes, inclusive mais do que na colorida. O vídeo pode ser feito em até 4K e segue o mesmo padrão de foto. Muito bom em condições favoráveis de luz, regular em baixa luz e à noite. Tem modo de câmera lenta, Full HD a 120 fps ou HD a 240 fps e uma boa captação de áudio. A frontal conta com sensor de 5 megapixels, abertura 2.2 e flash dual-tone LED. Embora um pouco lavadas, eu curti as fotos na frontal, porque elas ficaram pouco empasteladas e bem claras. O app é o mesmo de outros, simples, feito para quem não liga para mil ajustes, embora queira se aventurar em um modo manual. A home mostra os controles de HDR, flash e temporizador de um lado e vira a câmera, obturador, vídeo e escolha de modo aqui desse outro lado. Puxar da esquerda para a direita, abre a configuração, onde você ajusta som de captura, câmera instantânea, tamanho de fotos de vídeos e poucas outras coisas. O botão de modo revela as coisas legais, né? Que é a foto, panorama, modo profundidade, o preto e branco e o modo profissional. Esse último aqui é tipo manual e, embora ele não seja super completo com aparelhos como S8, traz umas coisas boas, como o controle de foco, o balanço de branco, o tempo de abertura, né? Que vai aqui de 1 por 6 mil a 1 quarto de segundo, poderia ter 3 segundos, né? Ou até uma abertura B. O ISO, que vai de 100 a 3.200 e a compensação de branco. A interface pode ser a simples, assim, ou em círculos, que deixa um pouco mais didático. E o círculo central que a gente conhece aqui, além de determinar onde está sendo feito o foco, também tem o ajuste de iluminação. Outra coisa que é legal mostrar para vocês, que está surgindo agora em alguns novos aparelhos da Motorola, é esse botão aqui. Quando você clica nele, ele funciona tipo como o Google Lens. O Google Lens é a ajuda, né, que o celular tem. Então, ele utiliza a câmera para capturar uma imagem. Ele vai procurar nos bancos de dados, né, através de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, inteligência artificial. Ele vai procurar o que é essa imagem, se ela representa alguma coisa. Então, aqui no caso, ele tirou foto de um fundo laranja, ele não entende bem o que é isso. Mas, se você, por exemplo, colocar ele virado para um ponto turístico, tipo uma torre Eiffel, ele vai identificar essa imagem e vai trazer para você informações do Google a respeito dessa imagem. Então, é bem interessante isso. É um recurso que está engatinhando ainda, mas que promete melhorar bastante. No Sonia Media, infelizmente, a Motorola achou que não seria legal colocar uma conexão de áudio no Z2 Force. Por isso, a gente conta apenas com a conexão USB-C e aí vem, né, aquele velho e não bom adaptador na caixa. Após a experiência de uso com o Moto Z, eu digo que o adaptador não é lá uma boa ideia. Você esquece em outro fone, deixa em casa, essas coisas. O melhor mesmo é adquirir fones Bluetooth, mas em relação ao que vem na caixa, eles que são P2 normal, são bem decentes. Os áudios intra-auriculares, tem um bom nível de bloqueio de ruído externo e conferem boa qualidade de áudio, claro, estéreos definidos e o agudo presente. Só os graves é que não são ótimos. O áudio externo é bem decente, ele sai aqui pela saída frontal, mais próximo de um equilíbrio entre graves e agudos do que outros aparelhos mono que eu já testei. Não é muito alto, mas fica na parte frontal, o que já ajuda muito, principalmente para não ser abafado em superfícies. Na bateria e no armazenamento, se para você o Moto Z era muito fino e isso não justificava bateria reduzida, saiba que aqui ela aumentou junto com a espessura do aparelho. Então são 2.730 mAh contra os 2.600 mAh da geração anterior. É certo que ainda é menor que a do Z2 Play, mas houve melhora. A duração da bateria até que foi bem razoável para esse número de bateria, mostrando que tem uma boa otimização de sistema. Foram 4 horas e meia de tela em uso pesado e mais 8 horas de uso diário comum. Ela alcança umas 17 horas de uso, sendo suficiente para um dia comum de trabalho. O carregamento é rápido e o carregador específico Turbo Power, ele já vem na caixa, isso é muito legal. Como a bateria não é grande, em uma hora e meia foi recarregado totalmente, o que é um bom número. Se desejar mais carga, você pode adquirir a versão Power do aparelho, que acompanha também o snap de bateria que eu mostrei para vocês, e adiciona mais 2.200 mAh em uma fina espessura. No espaço interno, os 64 GB do Moto Z2 Force são ocupados em 16 GB pelo sistema e os seus apps e ajustes levam mais uns 4 GB disso aí. Assim, sobram 44,5 GB para o usuário, o que é um bom espaço, embora ache que muito fique ocupado pela Motorola. Se você quiser, você pode colocar um microSD de até 256 GB no slot que é dividido com o segundo SIM. Então, como eu falei, é híbrido, você tem que escolher se você quer que ele seja dual SIM ou se você quer colocar o cartão de memória. E temos os snaps, que são parte integrante aqui dessa linha Z. Todos os snaps têm vídeo e estão aí na descrição, sugeridos aqui na bolinha branca, e vão estar aqui na descrição também. Cada snap é um gadget por si só, funcionam todos tanto com a linha Z do ano passado como com a desse ano. Então, como eu falei, você pode comprar o Z2 Force já com snap, com versão em projetor, bateria, caixa de som, câmera mais parruda ou até essas capinhas. Saíram novas versões de alguns snaps, como de bateria ou de som, mas são os antigos que estão vindo aqui nos conjuntos que você compra nas lojas. A Star Shell é a capinha protetora e decorativa. No site da Motorola você encontra algumas em madeira. O snap Moto Power Pack, como eu já mostrei, traz 2.200 mAh extras, e tem também os novos modelos com um joystick para jogos embutidos, outro que traz uma câmera 360 graus, e tem também aqui o de projeção ou de som. Esse daqui também, como eu falei, saiu uma versão nova, esse daqui é a versão antiga. Todos eles são plug and play, basta você encaixar corretamente os conectores, que tudo fica fixado por ímãs no aparelho. Como vocês viram aqui, reconhece na hora, o sistema já mostra a conexão. Infelizmente, comprar eles a bolso sai bem caro. Então, na nossa conclusão, claramente a Motorola evoluiu com o seu topo de linha e tomou a decisão correta ao sumir com a versão mais simples e ficar só com a Force, deixando ele mais grosso, recuperando a usabilidade do produto. Com desempenho acima do esperado, o Z2 Force compete em poder com o Galaxy S8 facilmente. Pena que perde bem em bateria e em falta frontal. Ainda assim, chegou mais barato e o preço já está caindo nesses meses, então você já consegue encontrar ele por uns 2.000 reais. É um smartphone muito decente, um bom top de linha, com algumas coisas a serem acertadas. Sendo virtualmente do mesmo tamanho que o Moto Z2 Play, por que não ter o berço para os chips individuais junto ao microSD e por que não manter a conexão P2 de áudio? E mais, por que não trazer a mesma bateria? Eu creio que a resposta seja porque isso tiraria os destaques do Z2 Play e aí ficaria apenas o Z2 Force, o mais interessante. Então, eu espero que vocês tenham ouvido com atenção a parte da tela. Ela é inquebrável, o aparelho não, tem uma altura máxima bem razoável para deixar o aparelho cair. Não adianta segurar acima da cabeça e deixar cair, não adianta jogar ou atirar o aparelho com força no chão, não adianta jogar o aparelho na parede ou até em alguém. A tela vai ficar, mas por dentro ele vai estragar e vai estragar também a carcaça, ela vai lascar. Então, quem gosta da marca não vai se decepcionar com o Z2 Force, principalmente pelo preço que ele já está sendo vendido agora. Quem procura um topo de linha é uma boa escolha, embora não encontre o mesmo estilo que um S8, um XE1, um G6. Não esquece de deixar seu like, antes eu só preciso falar, já estava esquecendo, mas temos aqui a favor o suporte aos motosnaps, a tela que não quebra, o desempenho sem críticas e a tela de boa qualidade. Contra, faltou aquela resistência à água que tem nos concorrentes, falta a conexão P2 de áudio, voltem com essa conexão. Tela risca com facilidade, apesar de não riscar com a unha, risca na bolsa, no bolso, etc. E o slot aqui em cima é híbrido e não dedicado, poderia ser dedicado. Então, agora sim, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixe o joinha de vocês, assine o canal, temos muitas novidades legais e tecnologia aqui. E ficamos por aqui, então, com a resenha do Moto Z2 Force Power Edition Dual Chip, né? O modelo XT1789. Tchau, tchau!